Oi gente, hoje eu estou aqui acompanhado da minha esposa Débora A gente está no Rio Grande do Norte, estamos em Piranji Cidade onde tem nada mais nada menos do que a maior árvore frutífera do mundo E onde que ela começou, isso há centenas de anos atrás, foi aqui nesse lugar Essa é a raiz, digamos assim, o início, o tronco inicial dessa árvore E pasme, olha o tamanho que ela tem hoje Tudo isso que você observa são vários troncos originados da mesma árvore É isso mesmo, tudo vem do mesmo lugar que aquilo ali que a gente viu no início Aqui no Rio Grande do Norte é um bom lugar para visitar E como a gente está aqui em viagem, a gente não poderia deixar de visitar este lugar O maior cajueiro do mundo Beleza